Oi pessoal, aqui estou eu mais uma vez para trazer uma dica para vocês de um repolho cremoso, gente, uma maravilha. Então bora lá para ver como é feito esse repolho cremoso, bora lá então. Pessoal, o nosso repolho delicioso, aqui eu tenho só um pouquinho de azeite, porque o bacon que eu vou usar está bem magro, tá bom? Aí vamos colocar aqui 200 gramas de bacon, aí eu vou fritar, tem que ligar o fogo, né gente? Vou fritar ele, deixar ele bem douradinho e aí eu volto com vocês, na hora que estiver no ponto. Já dei uma fritadinha aqui no bacon, reservei um pouquinho aqui para a gente decorar depois do nosso prato. Uma linguiçinha fininha, ó, tá vendo? Aquelas calabrezinhas fininhas, eu posso quebrar outras também, tá? Dá uma fritadinha nela também. E também, pessoal, não esquece de me seguir no Instagram para vocês fazerem, quando vocês fizerem as receitinhas, vocês postarem lá no Instagram e me marcar, tá? E lá também eu posso conversar mais com vocês, ficar mais próximo de vocês, tá bom? Aí vocês podem mandar mensagem para mim, que eu respondo tudo, tá bom? Vou colocar dois dentinhos de alho. Deixa eu ver um pouquinho. Já vamos colocar a cebola. Uma cebola pequena. Esse repolho é só. Agora que eu tenho um repolho pequeno, cortadinho, ó. Lavadinho. A gente vai colocar aqui, tá? Agora a gente vai mexer. Vai dar uma murchada aqui. Aqui, essa receitinha é bem rapidinha, tá bom? Já deu uma murchada o nosso repolho. Vamos colocar uma cenourinha ralada. Tomate picadinho. Aqui eu estou usando um tomate, tá? Inteiro. E vamos mexer e colocar os temperos a gosto. E aí a gente tem aqui uma xícara de chá de leite. Vamos colocar aqui. Não deixa refogar muito o bacon, a cebola, para não ficar queimado, tá bom? Agora eu vou pegar os temperinhos para a gente... Agora sim a gente vai colocar os temperinhos. Pimenta. Aí eu vou usar aqui chimichurri. Se vocês quiserem colocar cheiro verde, pode. Eu não vou colocar porque eu não tenho. Aí eu vou colocar um pouco de pimentão aqui, ó. Só para dar uma corzinha verde. E o restante eu vou colocar em cima. Quero bem coloridinho o nosso repolho. Delicioso. E aí a gente vem também com o sal, ó. A gosto, tá bom? Sal a gosto. Mexe. E aí você vai reservar mais uma xícara de chá de leite, tá? A xícara que eu estou usando é 200ml, tá? Que aí a gente vai engrossar nosso creme. Aqui temos leite e duas colheres de sopa de farinha de trigo. Aí, ó, nós vamos misturar bem essa farinha. Mas se você quiser usar amido de milho também, pode, tá bom? Bem dissolvidinha a farinha. Vamos colocar aqui. E mexer bem, tá? Vamos deixar engrossar e cozinhar a farinhazinha aqui. Ou o amido que você quiser, tá? Ó, meia caixinha de creme de leite, tá bom? Creme de leite molinho, né? Parece água. Já está quase cozido aqui. Nossa receitinha. Agora vamos colocar aqui umas 100g, né? De queijo parmesão ou queijo mussarela. Aqui eu estou usando mussarela também, pessoal. Olha que delícia. Está o cheiro bom aqui. Maravilhoso. Prontinho, pessoal. O nosso repolho cremoso já está pronto. Vou desligar. Vamos colocar num refratário. Se você não quiser levar no forno, não precisa, tá bom? Aí vocês podem comer assim, com arrozinho branco, uma saladinha, um franguinho. Hum, delícia! Eu vou pôr no refratário agora. Agora já está no refratário. Vou colocar o queijo mussarela aqui em cima. O forno já está pré-aquecendo há 10 minutos, tá? Vou colocar mais um pouquinho de mussarela. Mussarela é a gosto, tá bom? Aqui por cima. Vai ao seu gosto. Ó, vou colocar aqui. E depois a gente vem com o bacon, né? Que a gente reservou lá no comecinho do vídeo. Comecinho da receita. Pra a gente colocar em cima pra decorar, pra ficar bem bonito. Ó. Pronto. Agora eu vou colocar aquele bacon que eu reservei lá no início da receita. Vamos colocar aqui espalhadinho. Pronto. Agora eu venho e espalho um pouquinho do pimentão aqui em cima. Se você não quiser, não precisa, tá bom? Só pra dar um charme a mais aqui. Um sabor, né? Delicioso. Agora eu vou levar no forno até gratinar, tá? Gratinou, já está pronto. E aí eu volto mostrando pra vocês e experimentando, é claro. Então, gente, olha aí o nosso repolho. Refogado, não. Cremoso, gente. Vou cortar um pedacinho aqui. Ih, nem vai precisar. Acho que vou cortar assim, porque... Pra não buchar o restante do queijo, né? Ó. Vamos pegar aqui um pouco. Olha, super... Opa! Super cremoso. Maravilhoso. Aí vocês vão fazer um arrozinho, uma saladinha. Então, ó. Tava passando uma moto, gente. Super cremoso, ó. Um arrozinho branco, saladinha, um bifinho, um franguinho grelhado ou assado. Vamos provar, então. Então, agora vamos provar, né, gente? Hum, tá um cheiro muito, muito, muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Hum, que quente. E aí, gostaram desta dica maravilhosa? Se você gostou, deixe um joinha aqui neste vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que aqui tem várias receitinhas maravilhosas pra vocês. Me siga no Instagram, no Facebook e na página. E... Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.